Ok, estamos aqui para continuar nossa série Níveis no canal da Lulogamer2 Minha senha já terminou tomar banho, ela também vai comer alguma coisa enquanto o bebê está dormindo Aproveito agora para falar só do nosso membro Vinícius Vieira, nosso membro por R$ 2,99 Que ajuda o canal aqui monetariamente Caso você não possa, também pode deixar like, comentar, se inscrever, assistir o vídeo até o fim Isso tudo é de graça e você pode ajudar o canal muito Então vamos lá Vamos continuar aqui com eles Eu tinha botado ela para fazer torradinha com queijo para que ele pudesse comer alguma coisa A gente está tentando passar da missão aqui Para a gente chegar ao level 14 Esse aqui, esse é um level que vai demorar um pouco Essa missão do nada na abraçada Está levando mais tempo do que eu pensei Vamos ver se... Tá bom, minha senha já esperou demais, né? Vai fazer o que? Tomar café? Sentar para conversar? Pensei que ela ia lá sentar com ele, mas não quis fazer nada, hein? Usar o escorregador Com certeza isso aqui já deve ter terminado Vamos cultivar alguns tomates Eu vou passar aqui, ó, que é para a gente poder... Essa tarefa não é possível fazer para a cidade do vizinho Então você tem que gastar 2 PS Para conseguir 1 PS Complicado, né? Ó, esse aqui já é possível fazer lá Deu uma boa esfregada no chuveiro de um vizinho É possível fazer Mas... Aquele do hidrante não tem Não tem lá Ó, 20 simoleons Deixa eu aproveitar para fazer uma visita, né? Outra cidade sim É esse o nome Other... Other City, sim, né? Que a gente... A gente vem para cá O cinza Eles estão abandonados Você chega Ó, já era Já conseguimos Bom que ainda tem alguma... Chutar a lixeira Chutar a lixeira Vem aqui, ó, chutar 2 segundos, né? E não dá para passar Por incrível que pareça Eu achei tão esquisito isso Tem ações no jogo Que tipo, leva 1 minuto Que você pode pular E a ação de chutar a lixeira, ó Ai, é coisa louca Mas passou E ganhamos mais um ponto social Ó, cultivo no jardim do vizinho Mas antes Deixa eu limpar a bagunça Que eu fiz aqui na cidade vizinha Aqui tem um canteiro Nessa casa E a gente vem, ó Plantar alface E a gente pode pular com a propaganda Como eu fiz agora Ó, descansar os olhos no sofá Nosso vizinho, ele tem um sofá Vamos descansar os olhos E a gente pode pular também Vem aqui, ó Essa luminária eu ganhei, né? Agora Será que eles visitam a cidade Só esquecem de atualizar os itens? Eu teria que fazer uma lista, né? Ó, coletar tesouro de um cão Não tem animais Na cidade do vizinho Essa é outra coisa Que a gente vai ter que passar com o P.E.V Então a gente tem que dosar bem E ter bastante sorte, né? Pra ver o que a gente consegue A gente agora Eu, se você for procurar Você não tem não Você tem alguns itens só Mas o que você precisa mesmo Pra poder passar Não tem Por isso que é muito importante A casa social Que eu botei como dica Pra quando você adicionar um amigo seu Ou você mesmo Criar uma outra gravação Com outra e-mail Pra fazer a casa social Pra você poder passar É... Das missões sociais Porque senão não vai É... Você tem que gastar P.E.V Recentemente A gente tinha corrigido Até um bug, gente Dos animais Não sei se foi Dos... As nossas pets Pet farms, né? Vou ver propaganda aqui Pra conseguir A gente conseguiu um P.E.V Ó 86 Já conseguimos Um P.E.V Falta só um Pra gente É... Pois é O gasto Que a gente teve, né? Suprir, na verdade O gasto Que a gente teve O que é que vai comer Vai limpar Ah, ele vai comer Então Vamos comer aqui juntos Ai, que bom Que você veio Uma visita pra gente Espero que fique bom Mas minha esposa Fui eu que fiz Eu não lembro, sabe? Eu passei Então agora A gente tá aqui, ó Continuando Nossa missão Eu dei uma colada Vamos esperrar a água Eu sei Dá pra passar Mas essa animaçãozinha É bem legal Inspire água Inspire água Em cima Piscina 77% A gente já tá Tem algumas coisas Nessa missão Que elas usam Muito tempo, né? Como aquele negócio Ficar escorregando Duas horas e pouco Eu acho que as missões Sabe as missões Iniciais Que já faz muito tempo Que lançou Eu acho que elas Deveriam diminuir O tempo delas Que é pra deixar Que o pessoal Jogue mais Entendeu? Eles melhoraram bastante Tem muita coisa Que já dá pra pular Com ações menores Mas tem outras Que ainda custam Muito tempo Talvez essa parte Seria, né? Na parte de dificuldade Da missão Pra não ficar tão fácil E espantar o público Que tá começando Que vocês acharem Muito fácil Então vocês não querem jogar Mas se demorar muito também É... O pessoal não vai querer jogar Porque tá muito difícil Pronto Vire um sim Em uma piscina É só clicar no sim Dar camba... É... Cambalhota Conversa com o sim Em uma piscina Tem aqui, ó Amigável E... De novo Acabei fazendo de novo Não era pra ter feito isso, né? Ó, conversar Aí dá pra pular também Agora... Elas são conhecidas Estamos quase lá 86 Fale com o Opus O Opus aqui Dançando Não tenho ninguém pra trazer Pra ser mais rápido Ah, já terminou o negócio dos tomates Toma um banho de espuma densa Ó, esse aqui eu não lembro se é no chuveiro Ah, é aqui no chuveiro Ah, é aqui no chuveiro Espuma densa 14 minutos E colocar esse sim pra dormir Que tá muito cansado Passou muito tempo Fazendo passatempo E isso aqui, ó Essa tomate Se você errar Ela vira uma planta carnívora Ela é a segunda variante de plantas vivas no The Sims A primeira é a planta vaca Que ela também é a planta carnívora Seria até bom A gente vai ter que fazer uns vistas A gente vai se chamar Sims Lore Até porque, gente Eu nunca pensei Em descobrir Como é que foi E qual é a história da planta vaca Porque tem que ter Alguém que tem inventado a planta vaca Não, falei com o Opus Estamos quase lá E... Falar de novo Dá pra pular Tá vendo como eu disse Que tem muita coisa Que dá pra pular nas missões Mas também se for muito difícil Talvez o pessoal não queira fazer Esse aqui já deu Ó Já estamos com 95 E usa o escorregador 2 horas e 42 Não? Não Vai demorar aqui só Compensa você usar PF Nessas situações? Se você ganhou o PF Que ele tá te cobrando Eu acho que compensa sim Mas se não Eu não Pularia não Tenho que deixar passar Ó Usar o escorregador Eu vou passar aqui, ó Porque esse aqui Não tem como fazer lá É 1 E aí eu tenho que ganhar esse 1 Pra poder pular Eu tinha ganhado um 1 Mas eu vou ficar com Déficit de 2, né? Vamos pular aqui E aí, ó Tomar espuma Aí Cultivar cebolas Cultivar cebola dá O escorregador A gente tá meio que parado Agora nessa parte E já estamos finalizando o vídeo Por causa disso, né? Porque vai ficar 2 horas e pouco aqui E aqui Vamos ver se ela vai ser devorada pelo peixe Enquanto isso Eu vou me despedindo Gente, muito obrigada Por ter assistido esse vídeo Até o fim Deixa aí Hashtag Não fui devorado pelo peixe dessa vez Vamos botar pra pescar Eu espero que vocês continuem assistindo A série em níveis Apesar que demora um pouquinho Pra ficar pronta Então, gente Até lá Até os próximos vídeos aqui Tudo é Cintro Play No canal da Lulu Gamer 2 Até lá, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau